Olá, tudo bem? Aqui é o Ukla, onde confere os melhores campeões, aprimoramentos, duplas e itens pra você jogar o modo Arena, o novo modo do LoL, também conhecido como 2v2v2. Eu vou te recomendar 10 campeões, mas tenha em mente que são todos muito, muito fortes. Pra você ter uma ideia, o pior campeão que eu vou te recomendar vence o jogo 60% do tempo. Nessa lista você vai encontrar ADC, top laners, mid laners, junglers e também suportes. Na décima posição nós temos uma campeã pra quem gosta de jogar de ADC, que é a Kai'Sa. Olha o estrago que ela tá fazendo. Isso não é normal. Ela tá fazendo um estrago muito grande de longe e de perto também. Ao longo dessa tier list a gente vai ver dados como esse, que mostram a colocação média do campeão, a frequência com que ele pega na primeira posição e a frequência com que ele fica no top 2, indicando que ele venceu o jogo, tá? Se você ficar entre os dois times que restam, você venceu a partida. Nem todos os campeões que a gente vai ver hoje tem um kit tão ofensivo quanto o da Kai'Sa. Se você observar, esses aqui são os melhores aprimoramentos pra campeã, todos eles são ofensivos, com exceção de Edge de caída, que dá pra ela 12 segundos de Black Shield, o escudo da Morgana, no começo do jogo. Alguns desses aprimoramentos, igual ao caso do Edge de caída, você vai ver de maneira meio que recorrente aqui entre as recomendações, porque simplesmente estão muito fortes. Imagina, 12 segundos onde você tem dano reduzido, de dano mágico, enquanto o escudo tá de pé, e que você também não toma CC. O grande ponto negativo pra quem tá pensando em jogar com essa campeã, é justamente o melhor aprimoramento pra ela, que se chama Mestre da Dualidade, que é do tier prismático, é um dos aprimoramentos mais raros de aparecer. Ele basicamente faz com que os seus ataques concedam poder de habilidade pra você, e que suas habilidades te concedam dano físico, então basicamente um alimenta o outro. Aqui na Kai'Sa também a gente vê um outro aprimoramento que vai aparecer pra diversos outros AD carries, e que deve tá muito forte por conta disso, que é o Iluminando, que é um aprimoramento básico, mas super forte, a cada 4 ataques causa dano mágico adicional. E outro aprimoramento muito forte pra ela é o Arme Etherea, que faz com que as habilidades aplicam efeito de contato. Vamos ver agora a build e você vai ver porque que ele é tão forte. Esses são os melhores itens pra campeã atualmente, tanto pra você começar quanto a build final. E você vai ver que tem muita velocidade de ataque e também muito efeito de contato. E aí você vai acabar aplicando com as suas habilidades os efeitos de contato que você comprou. Em termos de parceiro, esses aqui são os melhores pra jogar com a Kai'Sa. Você pode achar estranho tá o Twitch aí no meio, mas o Twitch é um campeão que também aparece pra outros campeões dessa lista. E com exceção dele e do Wukong, todos os outros estão muito fortes nesse novo modo 2v2. Agora, se você joga na top lane, o próximo recomendado é pra você. Na nona posição, a gente tem a Fiora, uma campinha que por algumas razões desempenha bem nesse modo. Primeiro que ela consegue se aproximar rápido. Dependendo do parceiro que você tem nesse modo de jogo, isso é importante, porque você chega bem rápido e consegue burstar um deles. Segundo, porque ela consegue, se necessário, fugir durante um bom tempo. Em termos de aprimoramento, esses aqui são os melhores pra ela, sendo que bravura do foragido chama atenção porque acaba aparecendo pra outros campeões também. Basicamente, quando você dá um dash jogando de Fiora, você vai ganhar 15 de armadura e 15 de resistência mágica. E isso acumula até 5 cargas, te dando 75 barra 75. E a gente tem também Incendiário, que é outro que acaba aparecendo pra diversos outros campeões. Com ele, seus ataques aplicam queimaduras que acumulam infinitamente e vão dando dano ao longo do tempo. Em termos de itemização, ela faz basicamente os mesmos itens de Summoner Drift. A diferença é que, como aqui não tem o quebra-cascos, ela acaba fazendo com mais frequência o Dança da Morte e também acaba fazendo o Sinal de Stereck. Entre os parceiros mais eficientes pra jogar com a Fiora, a gente tem o Veigar na primeira posição, não me pergunte porquê. Talvez isso seja o fruto de uma baixa amostragem, mas de resto a gente vê Kael, Tariq, Aene e Hemmerdinger. Todos os campeões que estão muito fortes e que aparecem mais pra frente nessa lista. A seguir temos um Midlaner barra Toplaner, que é o Kanin, ocupando a oitava posição. O Kanin, no caso, tá razoavelmente melhor do que a Fiora e do que a Kai'Sa também. É um campeão que tem um kit um pouco mais voltado pra utilidade e que usa como aprimoramento principal Erosão, removendo a Armadura e a Resistência Mágica dos inimigos. E o Kanin também tá pegando Correria e Alma Infernal, dois aprimoramentos que acabam aparecendo também pra outros campeões dessa lista. E olha só, entre os pares do campeão, a gente encontra campeões como o Okong, a Mumu e também o Kain. Mostrando que o Kanin tá um pouco interessado, pelo menos com o Okong e com a Mumu, e trabalhar o Ombo Combo. Que é quando basicamente você combina habilidades em área. Em termos de itemização, ele basicamente tá fazendo Poder de Habilidade, fazendo Rabadon, Zonias e Cajado do Brasil. E na sétima posição, nós temos a Shyvana, talvez a campinha com a build mais maluca que você vai ver aqui hoje. A Shyvana recentemente recebeu um pequeno rework, onde ela ganha um ataque speed no Q, e também tá causando mais dano contra tanques no E. Nesse modo de jogo, boa parte dos aprimoramentos são defensivos, mas ela tem o aprimoramento incendiário, assim como outros campeões aí. E também o Brutalizador, que dá pra ela dano de ataque e aceleração de habilidade. Em termos de itemização, olha só o que ela tá fazendo. AP, AD e tanque também. Fica a sua escolha. Esse aqui são os melhores parceiros pra campinha, e pela primeira vez a gente tá vendo aparecer aí a gata mágica. E pra variar, a gente tem N e Kayle também, que estão muito fortes. E na sexta posição, razoavelmente mais forte do que a Kaiça. Temos a Vayne, cara. Ela que tá usando Iluminando, a cada 4 ataques causa dano a mágico adicional, igual a Kaiça tá pegando isso aí também. E Bravura do Foragido, que basicamente sempre que ela dá o dash dela, dá o rolamento, ela tá ganhando armadura e resistência mágica. Igual a Fiora também tá pegando isso aí. Cara, imagina a situação. Você colocou a Vayne no mapa onde ela acumula ouro mais rápido, e chega mais rápido também nos níveis mais altos. Será que ela acha isso bom? Qual? Outro aprimoramento que ela pega é o Corrida das Sombras. Depois de ela dar o rolamento dela, ela ganha 300 de velocidade de movimento. Aí basicamente ficou impossível você pegar a campeã. Então ou você começa aplicando CC e pulando nela, ou já era. Em termos de itemização, é isso aí. O que acaba faltando um pouco é a faca de start, que a gente vê com menos frequência. E aí no caso da Vayne, você vai observar que os melhores pares, boa parte deles, cumprem o papel de suporte, né? Tarik, Ivern e Sona. Enquanto que a Anne e o Heimer simplesmente tão aí porque tão fortes demais também. Agora falando em late game, a próxima recomendada também gosta disso. Que é a nossa querida Kayle. Se você observar os melhores aprimoramentos pra ela, são basicamente os mesmos que a gente viu anteriormente, né? Apareceram em outros campeões já. Iluminando, Mestre da Dualidade que apareceu na Kaiça. Raio Encolhidor que apareceu na Vayne. Edge Caída que apareceu na Kaiça e vai aparecer pra outros campeões também. E Incendiário que apareceu pra diversos campeões. No caso da Kayle, uma vantagem que ela tem é que iluminando, que é o aprimoramento mais importante pra ela, é super fácil de conseguir. Já que ele é da raridade prata. A raridade mais baixa que tem. Então, em um mapa que acelera o late game e tem aprimoramentos que tem uma sinergia muito boa com a campeã, a Kayle obviamente ficou muito forte nesse modo de jogo também. Os itens são o de sempre, basicamente a attack speed com um pouco de poder de habilidade. E esse aqui são os melhores parceiros pra ela. Aí no caso a gente vê alguns campeões que jogam na frente dela, como Warwick, a Mumu e o Urgot, a Lulu pra dar um suporte. E aí no meio tem o York, né? E você pode se perguntar, o Clube? Deve estar errado isso aí, por que tem um York no meio das recomendações? Pois é, você já vai entender. Agora, essa aqui com certeza é uma das melhores campeãs pra esse novo modo de jogo. Que é a Aene. Na nossa lista, ela ocupa a quarta posição. O que acontece é que no early mid game, o Tibers é muito forte. Ele meio que carrega sozinho. Aí chegando mais à frente na partida, os caras vão estar com muito dano e eles conseguem levar o Tibers razoavelmente rápido. E aí você vai depender um pouco mais das outras habilidades da campeã. Em termos de aprimoramento, a gente vê que o aprimoramento principal se chama correria. Que dá pra ela, basicamente, velocidade de movimento. Isso porque enquanto você estiver jogando com ela, pelo menos nos primeiros rounds, o seu papel vai ser ficar fugindo dos caras enquanto o Tibers faz o arregaço. Fora isso, os outros aprimoramentos não são exatamente super emocionantes. Ela pega Alma Infernal, ela pega Invocar Airi com Cometa. E se aparecer, ela pega Condutor Infernal, que faz com que as habilidades apliquem um acúmulo de queimaldura que vai causando dano ao longo do tempo enquanto reduz o tempo de recarga das habilidades. E isso deve funcionar particularmente bem quando você manda o Tibers atacar os outros enquanto você coloca o escudo nele. Em termos de itens, é basicamente poder de habilidade. E entre os melhores parceiros, a gente vê o Twitch, a Vayne e o Arik, que já apareceram anteriormente. Mas a gente vê também o Graves e a Vayne, mostrando que a Aene, de certa forma, acaba viabilizando outros campeões. Agora, quem diria que ter maquininhas no mapa pequeno seria tão forte? Na terceira posição, a gente tem o Heimer. Cara, o Heimer é muito bom nesse mapa, principalmente para dominar as plantas, que acabam reduzindo o tempo de recarga, dando cura e escudo para os jogadores. Então, é um objetivo que você meio que quer dominar. Em termos de aprimoramento, a gente vê ele pegando correria, igual no caso da Aene, né? Então, a Aene tem o Tibers e ela fica correndo enquanto ele trabalha. E o Heimer tem as maquininhas. E aí, é basicamente a mesma dinâmica. Nos itens, sem surpresa, só a P. E nos pares, a gente vê aparecendo pela primeira vez o Pantheon, que possivelmente cumpre também o papel de dar pil para o Heimerdinger, né? Se alguém se aproxima, ele dá o W no cara e segura ele durante um instantezinho. E na segunda posição, nós temos ele, o Coveiro. Cara, o Yorick estava super fraco nesse modo, e aí a Riot foi lá e bufou ele pra caramba. Então, agora ele, tipo, é Deus no negócio. Com uma taxa de vitória super balanceada, né? 63%, ele está pegando um aprimoramento que a gente não viu até então, que é o Geladinho. Seus efeitos de lentidão reduzem a velocidade de movimento em mais 100%. Basicamente, o E do campeão dá a lentidão e manda os minions dele atacarem o algo, né? Então, acaba ficando bem mais lento e acaba apanhando um pouco mais dos minions. E ele está pegando também Erosão, Alma Infernal e Raio Encolhedor, que a gente já viu pra outros bonecos aqui também. Em termos de itemização, a gente vê praticamente os mesmos itens que ele normalmente já faz, com exceção da Trindade. Por mais que seja uma opção ainda pra ele, aparentemente o melhor, pelo menos nesse modo de jogo, é Ruptor Divino. E na primeira posição, nós temos ele. Não, não esse sujeito aí. O campeão ali. O Tarik, cara. O Tarik é o melhor campeão pra esse modo de jogo, acredite se puder. Agora, apesar de ser o melhor, igual eu falei no começo do vídeo, ele é um pouquinho melhor do que o cara que tá na décima posição, que é a Kaisa, né? Ele fica com uma posição média de 2.16. A Kaisa acho que é tipo 2.20, alguma coisa assim. E aqui no caso do Tarik, cara, é um gameplay um pouco mais divertido. Os aprimoramentos principais que você acaba pegando pra ele, pode ser Flâmula de Comando ou Manobras Defensivas. Os dois vão mudar o seu feitiço de invocador. O Flâmula de Comando basicamente vai bufar o seu outro aliado. E o Manobras Defensivas basicamente vai te dar um feitiço de invocador que dá barreira e cura pra você e pro seu aliado. E ele tem um outro feitiço muito forte, que é do Tier Prata, que é o Explosão Sônica. Se você fortalece, dá cura ou concede escudo pra um aliado, você causa dano e lentidão em alguém que tá perto. E o Tarik basicamente, ele faz todas essas coisas, né? Então você acaba usando ele muito. Agora, se você der muita sorte, vai ver o Aprimoramento Prismático Vínculo Espiritual. Ele vai fazer com que 40% do dano causado ao seu aliado são direcionado pra você, então ele basicamente vai tomar 40% a menos de dano. E 40% da cura que ele recebe vai pra você também. Ou seja, normalmente jogando de Tarik, quando você aperta o quê? Você se cura e você cura quem você tá perto também. E aí ele vai te curar de novo. E pra fechar, tem o Aprimoramento Sacrifício Voluntário, que parece ser bastante bom pra quem joga de suporte, que quando o aliado perde 30% da vida, você perde parte da sua vida e dá um escudo pra ele. Esses aí são os melhores itens atualmente pro campeão. E essas aqui são as melhores duplas. E é interessante comentar que aqui no caso a gente tá vendo a Vayne e a Kaise, que a gente sabe que tão muito fortes, né? Inclusive, ó, o Tarik combinado com a Vayne, a posição média deles juntos é 1.65. Tipo assim, quase sempre eles vencem. 80% do tempo eles tão ganhando. Mas ele tá muito forte também com o Kog, com o Jax e com o Vole. Campeões que a gente nem viu aqui, que não tão na lista. E essa é a tierlist inicial pro modo 2v2v2. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva. Tchau!